O Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, foi autorizado a contratar mil técnicos de seguro social aprovados no último concurso da instituição. A medida foi publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial da União. O processo de contratação já havia sido assinado na última quarta-feira, dia 7, pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, para nomeação dos servidores, conforme as vagas disponíveis. Com isso, as novas contratações ajudarão no desenvolvimento de muitos trabalhos, já que milhões de brasileiros estão na fila de espera. Para Rondônia, serão 20 novas contratações. Aqui do INSS de Rolim de Moura, com imagens de Emanuel Banque, Almir Sates, para o jornalismo da SIC-TV.